A celebração eucarística é o próprio corpo de Cristo que é celebrado. É como o momento atual do amor de Cristo com o mundo perante ao Calvário. Alguns santos deram vários exemplos sobre este sacramento. São João Maria Vianney disse, Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. São Cipriano de Cártago nos lembra que os fiéis bebem diariamente do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue por Cristo. São Tomás de Aquino alertou a todos que a comunhão destrói as tentações do demônio. Para Santa Teresa d'Ávila devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como os santos no céu diante da essência divina. E São João Crisóssomo declara que não comungar seria o maior desprezo a Jesus que se sente doente de amor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto